Bom dia família, tudo bem com vocês? Uma das coisas que as pessoas mais erram, mais pecam, é na hora de dirigir outras pessoas. Na hora que o fotógrafo vai dirigir outra pessoa, ele vai lá e ele mostra exatamente como ele quer a pose. Isso funciona muito e inclusive eu aprendi com uma fotógrafa chamada Sabrina, que é uma fotógrafa de moda de Curitiba, ela é incrível. Inclusive tem um vídeo sobre ela aqui no canal, 24 horas como fotógrafa de moda. Ela quando está dirigindo modelos, ela sim faz a pose para que a modelo entenda. Quando você vai fotografar uma sessão de fotos que não seja para uma pessoa, seja para uma marca, seja para com uma modelo, você está fazendo uma coleção, você está fazendo um lookbook ou um editorial, é muito diferente de você fotografar um retrato de uma pessoa, retratar uma pessoa. E você tem duas opções. Sempre você vai ter inúmeras, mas duas opções vão estar sempre sobressaindo na ideia total. E essas duas opções são fazer mais do mesmo e tentar igualar ou fazer uma fotografia parecida, mas você pode também fazer com que a fotografia seja diferente. Você também pode fazer com que a fotografia seja única nessa questão. E quando a gente vai para a ideia da fotografia única, você não pode simplesmente modelar uma pose na pessoa. Você precisa entender mais sobre essa pessoa, você precisa se comunicar mais com essa pessoa, você precisa conversar mais com essa pessoa. A conversa vai fazer com que você chegue no resultado, e o resultado é a fotografia que representa aquele ser humano. Seja isso nos negócios, seja um ensaio pessoal, independente do que seja a proposta do ensaio, você precisa fazer com que aquela fotografia, com que aquele retrato venda quem é o ser humano, venda quem é aquela pessoa. Se você vai fazer uma fotografia minha, você precisa trazer características que eu tenho, características que só a minha pessoa traz. Se eu vou fotografar uma mulher, eu preciso entender mais das características dessa mulher. Se eu vou fotografar um homem, eu preciso entender mais das características desse homem. E quando eu falo entender mais das características, eu também estou dizendo entender o lado que essa pessoa mais gosta. Eu, por exemplo, gosto mais desse lado aqui. Não gosto tanto desse lado. Ah, mas esse lado aqui que está iluminado. Sim, está iluminado, gera uma sombra, e aqui fica, entre aspas, em evidência. Então, você precisa entender do rosto, você precisa entender do cheiro que aquela pessoa está usando. Não é simplesmente faça isso, faça aquilo. Quando a gente vai fotografar, retratar alguém, você precisa sentar frente a frente. Isso é uma coisa que eu sempre faço com todo mundo. Essa é a primeira pose. Você está aí, eu estou sentado na sua frente, olhando para você no fundo dos seus olhos, tentando encontrar a forma como a gente vai se conectar. E esse é o ponto. A gente precisa criar uma conexão. Você precisa criar uma conexão com a pessoa a qual você vai fotografar, a qual você vai retratar. Essa conexão é difícil. Essa conexão, a gente só chega nessa conexão com conversa. Você não chega nessa conexão com referências. Você não chega nessa conexão falando, faça isso, faça aquilo. Você só chega nessa conexão com conversas. Você precisa entender um pouco da pessoa. Você precisa entender um pouco mais sobre neurociência. Você precisa entender um pouco sobre psicologia para que a sua fotografia seja, então, boa de fato. Quando eu estou dizendo que boa de fato é ela precisa retratar essa pessoa. Ela precisa evidenciar essa pessoa. Essa fotografia precisa ser tão forte que ela vai mostrar a pessoa. Antigamente, eu trago esse conceito das fotografias que a gente tem do passado. Há 30 anos atrás, a fotografia não era tão popular. Há 40 anos atrás, menos. Há 50, menos. Há 60, menos. Só que você vê grandes fotografias nessas datas também. Há 30, 40, 50, 60 anos atrás, você vê grandes retratos sendo feitos. E provavelmente os retratistas dessa época, eles não eram retratistas que criavam uma filosofia. Eles tinham os seus truques, os seus macetes, as suas formas, e eles, então, faziam aquela fotografia acontecer em cima de um achismo que ele tinha, em cima de uma ideia que ele tinha, em cima de algo que ele estudou, de algum livro que ele viu. E ele conseguia fazer um retrato que trazia muito, 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 muito da essência daquela pessoa, do que aquela pessoa representava naquela época. Você vê sempre retratos que as pessoas não estavam sorrindo, também por conta de que as pessoas não limpavam, não tinham uma higiene bocal tão grande. Então, o sorriso era algo que muitas vezes era escondido, não tinha muitos dentes nas fotos, por isso que as fotografias eram mais sérias. Então, sempre que você vê uma fotografia antiga, aquela fotografia antiga, aquele retrato antigo do seu avô, do seu tataravô, do seu pai, ele era levado por anos. Era uma fotografia que representava 100% quem aquela pessoa era. Eu tenho um retrato do meu pai, que para mim, esse retrato do meu pai, ele já foi feito um pouco antes dele morrer, uns anos antes dele morrer, dois anos antes dele morrer. E esse retrato representa quem o meu pai é. Representa um pouco de quem meu pai estava sendo. E esse vai ser o retrato que a gente sempre vai lembrar dele. Óbvio que tem inúmeras outras fotografias dele sorrindo, dele curtindo, dele na praia com a gente. Mas quando a gente pensa numa fotografia que representa alguém, a gente pensa ainda num retrato. E esse retrato precisa trazer da essência, precisa ter conexão. Se você é fotógrafo, você precisa buscar essa conexão. Se você é fotógrafo, você precisa buscar mais de conhecer, mais da psicologia, mais da neurociência, para que você crie essa relação de uma forma segura. Para que você crie essa conexão de uma forma segura. Essa conexão precisa acontecer da melhor forma possível, da forma mais segura possível, para que a pessoa se sinta livre. Para que a pessoa se entregue a você, a ponto de que, aí sim, você vai então pedir para que ela faça as poses que você tanto quer. Não é única e simplesmente, faça isso, faça aquilo. Essa foto vai ficar engessada se a pessoa não for modelo. Faça isso, faça aquilo. Essa pose não vai funcionar tão bem. Quando eu vou fotografar um editorial, eu troco ideia. Todo o tempo que está acontecendo preparação, estão maquiando, estão escolhendo roupa, eu estou ali junto, trocando ideia, conversando para criar a conexão com a pessoa. Para que a gente, então, chegue, na hora de fotografar, a gente já se conheça, a gente possa tirar sarro um do outro, eu possa conversar de uma forma melhor, para que eu possa entender tudo como está acontecendo. e assim a gente tem uma fotografia verdadeira, uma fotografia com impacto, uma fotografia com verdade. Não é única e simplesmente uma foto qualquer. Não é única e simplesmente uma foto qualquer. Não é. E esse é o legal do retrato. É você saber o poder que você, como fotógrafo, tem em retratar uma pessoa. Você, como fotógrafo, tem um poder gigantesco de revelar mais de quem aquela pessoa é, da verdade sobre quem aquela pessoa é. Esse é um poder que só a fotografia dá. É o poder que só a fotografia tem, porque você consegue revelar a pessoa, você consegue mostrar quem é a pessoa. E isso é absurdamente fantástico. Esse é o nosso superpoder. Fazer com que as pessoas se vejam como elas realmente são. Não feias, não esquisitas, mas a melhor versão delas. A versão que ela se conectou com você, ela foi vulnerável com você, ela se entregou e você conseguiu extrair aquela essência, aquela verdade que só aquela pessoa tem. Esse é o nosso superpoder. E se você está fotografando por fotografar, a tua fotografia vai ser legal, ela vai ser vendida. Se você está no hype legal, você vai ter views e tudo mais. Só que ela não vai perdurar. Você vai ver que as pessoas vão usar a sua fotografia e essa fotografia vai ser facilmente reciclável. Eu já fiz vários ensaios assim. Vai facilmente reciclável. É uma fotografia que é facilmente trocada e precisa ser trocada para ser atualizada. É que nem o pessoal que faz ensaio corporativo, faz ensaio para coach, faz ensaio para o pessoal que trabalha com internet. Essas pessoas usam tanto dessa imagem, vendendo, apontando, criando, que elas precisam sempre renovar essas fotos, porque essas fotos, elas vencem. Não são fotos que representam quem é aquela pessoa. Então, sempre que você for criar um retrato, pense sempre em conexão. Crie 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 conexão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.